Depois de sentir fortes dores no abdômen e ter vômito constante, o diagnóstico, câncer no intestino. Eu fiquei muito assim, muito chocada, né? Com essa notícia. Foi muito ruim, foi uma sensação de que nós iríamos perder a minha mãe. Segundo os médicos, Dona Maria precisava ser operada imediatamente. Ela ficou internada no Hospital Geral de Pedreira, na zona sul de São Paulo. A Dona Maria passou por uma cirurgia para a retirada do câncer do intestino em junho deste ano. Era a esperança da família que achava que o problema seria resolvido. Só que ao fim do procedimento, os médicos informaram que houve metástase, ou seja, o câncer atingiu também o fígado. E que são necessárias sessões de quimioterapia. Acontece que a Dona Maria já espera por esse tratamento há quatro meses por falta de especialista no hospital. É muito tempo, né, Dona Maria? Há muito tempo, meu Deus, e eu preciso desse tratamento, porque senão eu vou morrer. Este médico, membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, explica que o resultado do ultrassom do abdômen da Dona Maria confirma que houve metástase do tumor. Segundo ele, a quimioterapia é o único tratamento que pode aumentar as chances de cura do paciente. Uma doença metastática pressupõe um tratamento sistêmico, um tratamento para o corpo inteiro, que vá pelo sangue, pelo mesmo caminho que a célula tumoral fez para chegar na metástase. Isso é obtido com quimioterapia. Segundo a filha da Dona Maria, ela não recebeu nenhuma sessão de quimioterapia, porque o hospital informou que não há médico oncologista e que faria o encaminhamento da paciente para outro centro de saúde. Só que quatro meses depois da cirurgia, a família não tem respostas e a Dona Maria segue sem tratamento. A Daniela gravou uma das conversas que teve com a atendente do Hospital Geral de Pedreira. Dona Maria, que trabalhava como auxiliar de limpeza, era uma mulher ativa, alegre e trabalhadora. Agora, ela mal consegue sair da cama, à espera do tratamento, que pode ser sua única salvação. Um paciente em condições de receber, esperando quatro meses, é um tempo demasiado. Eu, desse jeito, eu sei que não vou aguentar, então. Eu quero que vocês me ajudem a fazer esse tratamento, porque eu quero minha vida de volta, se Deus quiser. Eu preciso desse tratamento, gente. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.